Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo On Wild. Eu sei, eu sei, eu prometi que ia fazer mais vídeos, mas não foi possível. A pandemia voltou a confinar-nos em casa e era um bocadinho complicado fazer alguns dos vídeos que eu tinha planeados. E depois, assim que isto reabriu, voltei a ter muitos trabalhos e acabei por não ter tempo para fazer todos os vídeos que eu estava a pensar a fazer. Hoje estava a pensar fazer um vídeo um bocado diferente, mas digamos que o tempo deu-me um bocado as voltas e ficámos com estas nuvenzinhas assim meio esquisitas. Está agora a começar a choviscar um bocadinho, não é nada demais, mas é o dia perfeito e é o tempo perfeito para nós fotografarmos libélulas. E hoje é o que eu vou estar a fazer, vou estar a procurar várias espécies de libélulas ao longo das margens desta charca para conseguir tirar algumas fotografias. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Como veem eu não tenho mais nenhuma máquina comigo, eu só tenho uma máquina neste momento comigo e portanto vou ter que filmar e depois para tirar as fotografias vou ter que guardar a máquina e tirar as diversas fotografias, mas aquilo que nós fazemos quando estamos a tentar fotografar as dibélulas é percorrer margens de charcas, de lagos, zonas úmidas e elas vão estar normalmente poesadas aqui nas margens. Claro que há espécies que preferem zonas um bocadinho mais afastadas e depois a gente também vai procurar por essas, mas a maioria delas gostam de estar perto da água, que é onde depois vão depositar os ovos para dar origem às suas larvas e dar origem a uma nova libélula. A parte às vezes mais complicada de as fotografar é ou trazemos galochas e temos dentro de água ou acabamos por estar também sempre um bocadinho limitados aos local que elas escolhem para estar. Eu normalmente costumo estar a fotografar na margem do outro lado, no entanto achar que este ano está com demasiada água e eu não consigo passar para lá de lá para as fotografar. Agora, porque é que estes dias são perfeitos para nós fotografarmos as libélulas? A verdade é que estas nuvens que nós estamos a ver agora por cima de nós servem como um difusor gigante aplicado sobre o sol. Nós quando estamos a fotografar com o flash, nós temos um acessório que o colocamos à frente do flash, que é o chamado difusor, que é para em vez de termos uma luz direta sobre o nosso jeito, nós temos uma luz que se espalha mais por causa precisamente desse difusor. O que é que acontece? Se vocês olharem com atenção para o chão, vão ver que nestes dias não há sombras e portanto, como não há sombras, todos os sujeitos que nós estivermos a fotografar estão bem iluminados. Nós, por vezes, nem é necessário utilizar flash, mas mesmo que a gente tenha necessidade de utilizar flash, ao utilizarmos o flash com o difusor, toda a luz vai acabar por continuar muito uniforme, tanto no sujeito como nas zonas onde a luz do flash já não chega. Ora, para vocês conseguirem fotografar precisamente as espécies de libelos, aquilo que vão ter que utilizar vai ser uma objetiva macro e depois vamos andar à procura nestas zonas assim, por exemplo, aqui da relva que aparece aqui junto às margens, normalmente aparecem umas libelos muito pequeninas, que são muito difíceis de ver, mas que uma vez descobertas a gente pode seguir o seu percurso e podemos então conseguir fotografá-las aqui poesadas nestas folhas. Um dos problemas que vocês têm que ter atenção quando estão a fotografar com a macro é que a profundidade de campo vai sendo cada vez menor e, portanto, devem sempre tirar fotografias com várias aberturas, fazer várias alterações para conseguirem terem fotografias diferentes, podem ter zonas mais focadas, zonas menos focadas, mas tentar sempre fazer com que os olhos do animal estejam em foco. Se tiverem a utilizar a técnica do stacking, ou seja, tirar fotos com várias focagens diferentes e depois juntá-las todas no computador, aí já não é necessário ter sempre os olhos focados, o que é necessário é terem focagens em locais diferentes para depois conseguirem juntar tudo numa só fotografia. Bem, afinal, parece que já não está com tanta água como estava, portanto, aquele sítio que eu passei agora era um local que estava mesmo cheio de água, portanto, eu nunca conseguiria atravessar. A água depois escorria pela zona de enchente, da albufeira, mas neste momento já está mais seca e, portanto, já deu para passar e vou então verificar como é que está a zona onde eu normalmente estou a fotografar as libélulas aqui neste local. A água depois escorria pela zona de enchente, da albufeira, mas neste local, se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.